Teve um cara que pagou dois mil reais só pra comprar uma calcinha da mina aqui usada. Dois mil reais. Bom, tem cara que paga mais que isso pra você fazer outras coisas. Uma calcinha usada só pra mandar por correio? Uma amiga minha saiu com o cara que ele pagou três mil reais pra soltar pão na cara dele. Soltei, do? Nossa, ele vinha aqui e solta de graça na cara dele. Se ele fizer, solta de graça só pra ver. Caralho, tem uns caras que tem uns fetiches malucos, né? Tem, tem uns fetiches muito doidos. Tem umas coisas que a gente fala assim, eu não julgo porque cada um... Você já peidou na cara de alguém já? Ai, que pergunta. É, porque... Já, pagando bem que montei. Pagando bem, né? Mas tem que estar na hora certa e no lugar certo. E comer alguma coisa certa. Concentrar, né? É a falta de se concentrar muito. Você tem que tentar várias e várias e várias vezes até conseguir. Mas se se concentrar muito também é perigoso, né? Não. Por quê? Se você se concentrar pra soltar um pão, você caga? Se eu me concentrar? Hã? É perigoso. Tá solto, hein? Tá solto. É porque eu cago muito, né? É porque eu cago muito. Tá frouxo o negócio aí, hein, bicho? Tá não, tá não. Mas era do teu controle ainda. Mas não tá muito, não. Você que falou. Não conta pros meus pais. Não conta pros meus pais. Você que falou. Não falei nada, né? Eu só... Você tá me tirando da armada. Eu só incrementei. Qual foi a coisa mais estranha que te pediram pra fazer, assim, tipo... Nessa hora, assim, de... O pão. O pão, né? Porra, mas é... Eu acho que eu não escutei um negócio estranho. Tá explícito, pelo amor de Deus. Você vê aquele negócio que mijam na pessoa, que caga na pessoa. Ah, mãe mijar. O presidente gosta disso, Bolsonaro. Não, mas eu acho que o xixi é o de menos, assim. Mas, poxa... Eu ia sentir um fedidinho na cara, pelo amor de Deus, né? Ainda tragar. Ainda tragou, né? É, faz... Nossa senhora. Mas pede alguma coisa pra comer antes ou não? Alguma coisa específica? Ah, come uma feijoadinha, né? Pra vir com cheiro de toicinho. Cheiro de toicinho. Não é nem pra vir com cheiro, e sim pra estimular os gases. Pra estimular os gases. É, tem que ser alguma coisa pra estimular os gases. Tem que estimular. Tem que ser o ovo. Toma uma albumina ali. Tanto faz. Tanto faz, né? É. Gente, que papo de bosta é esse? É, papo de cocô. É, é assim. Vai conversando aqui. Mas vamos falar outra. Aqui tem um fetiche. É um fetiche, né? É, mas é, mas é. Tem um nome específico? Não sei. Peido na cara? Não sei. Pode ser. Bufa na cara? Pode ser. Será que tem um nome fetiche? Pode falar qualquer coisa aqui? Quero que coisa que tu quiser. Corta. Nada aqui. Pode falar qualquer coisa. Vai colocar uns pi aí, né? Pi. Aqui é tudo ao vivo, pô. Nossa senhora. Vai tudo ao vivo. Deixa eu... Aqui é tudo ao vivo. 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 O que é isso?